Temos aqui duas tabelas. Esta primeira diz-nos para qualquer valor de x qual é que é o valor de b elevado a x. Por exemplo, se olharmos para aqui, se x é 1,585, b elevado a 1,585 é 3. Isto diz-nos que b elevado a 1,585 é igual a 3. E de forma análoga, também nos diz que b elevado a 2,322 é 5, b elevado a 2,807 é 7 e b elevado a 2,169 é 9. Agora, esta outra tabela aqui diz-nos que, para qualquer valor de y, qual vai ser o logaritmo de base b de y. Aqui diz-nos que o logaritmo de base b de a é 0. Aqui que o logaritmo de base b de 2 é 1. O logaritmo de base b de 2c é 1,585. O logaritmo de base b de 10d... Bem, isto aqui é um pouco estranho, mas isto diz-nos literalmente que o logaritmo de base b de 10d é igual a 2,322. É o que este último par de valores nos diz. Agora, o que vos desafio a fazer é... Interrompam o vídeo e usando apenas a informação que aqui têm e garanto-vos que não precisam de calculadora, obviamente que a podiam usar, mas não é essa a ideia e, como tal, estão proibidos de a usar, digamos assim. A ideia é determinar os valores de a, b, c e d usando apenas os vossos poderes de raciocínio, por assim dizer, sem calculadora envolvida. Basta usar as vossas competências matemáticas para descobrir os valores de a, b, c e d. Vou assumir que já tentaram e que deram o vosso melhor e então agora vamos ver o que é que podemos deduzir a partir destas tabelas. Aqui temos apenas um conjunto de números e precisamos descobrir o valor de b. Todos estes valores são b elevado a um determinado expoente. b elevado a 1,5853 é 3, mas realmente eu não sei como fazer sentido destas coisas todas que aqui estão. Talvez esta outra tabela nos possa ajudar. Então, deixem-me usar aqui umas cores diferentes. Este primeiro par de valores diz-nos que o logaritmo de base b de a, então agora y é igual a a, isto diz-nos que é igual a zero. Agora, uma expressão equivalente a esta é dizer que b elevado a zero é igual a a. b elevado a zero é igual a a. Isto diz-nos a que expoente preciso de elevar b para obter a. Bem, temos de elevar b a zero. E isto diz-nos que b elevado a zero é igual a a. Agora, quanto é que é qualquer número elevado a zero? Assumindo que não pode ser zero. Isto é, estamos a assumir que b não é zero. Se assumirmos que b não é zero, e é uma suposição segura, uma vez que estamos a elevar b a todos estes expoentes e obtemos sempre valores diferentes de zero, então, uma vez que sabemos que b não é zero, qualquer valor diferente de zero elevado a zero vai ser 1. Então, isto diz-nos que a é igual a 1. Já determinámos um dos valores em questão. a é igual a 1. Agora, vamos olhar para o próximo par de valores. Aqui, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que o logaritmo de base b de 2 é igual a 1, que é equivalente a dizer que o expoente a que precisamos de elevar b para obter 2 é 1. Ou, se quisermos escrever na forma exponencial, é possível escrever isto como b elevado a 1 é igual a 2. Quer dizer que estou a elevar algo a 1 e obtenho 2. Então, que valor é esse? Bem, isso significa que b tem de ser 2, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, b é igual a 2. b elevado a 1 é igual a 2. E também é possível dizer que b elevado a 1 é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, b tem de ser igual a 2. E já determinamos mais um dos valores pretendidos. Isto aqui é um 2. E realmente faz sentido. 2 elevado a 1,585. Sim, parece-me bem, é cerca de 3. Então, agora vamos lá ver o que mais podemos fazer. Vamos ver se conseguimos determinar o valor de c. Vamos olhar para este par de valores. E o que isto nos diz é... Podemos ler isto como o logaritmo de base b de... E agora o nosso y é 2c. O logaritmo de base b de 2c é igual a 1,585. Ou podemos escrever isto como... Se escrevermos na forma exponencial, b elevado a 1,585 é igual a 2c. E o que é que é b elevado a 1,585? Dizem-nos aqui, aqui mesmo, que b elevado a 1,585 é 3. É 3. Por isso, isto aqui é igual a 3. E obtemos que 2c é igual a 3. Se agora dividirmos ambos os lados por 2, obtemos que c é igual a 1,5. Isto, afinal, até está a correr muito bem. Agora temos o último par de valores que vou realçar a lilás. Podemos escrever isto como... Logaritmo de base b de 10d é igual a 2,322. O que significa que o expoente a que tenho de elevar b para obter 10d é 2,322. Ou, escrito na forma exponencial, b elevado a 2,322 é igual a 10d. Agora, quanto é b elevado a 2,322? Dizem-nos aqui, b elevado a 2,322 é 5. Então, isto aqui é igual a 5. Podemos escrever 10d é igual a 5. E dividir agora ambos os lados por 10. E descobrimos que d é igual a 0,5. E terminamos a nossa tarefa. Fomos capazes de determinar os valores de a, b, c e d. E tal como vos tinha dito, sem utilizar uma calculadora.